Este aqui é o sexto vídeo da nossa série especial sobre a evolução dos répteis. No último vídeo, nós falamos sobre a evolução inicial da linhagem pseudosúquia, a linhagem que inclui os crocodilianos atuais e mais um monte de formas fósseis. E neste vídeo, a gente vai focar numa linhagem mais derivada de pseudosúquios, chamada neossúquia, que ao contrário dos seus ancestrais, que tinham hábitos mais terrestres, aqui as espécies iriam gradualmente se adaptar cada vez mais ao ambiente aquático. Saudações, zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje, você vai conhecer como foi a evolução dos crocodilos e dos seus parentes mais próximos. Nós vamos te mostrar aqui várias espécies extintas incríveis desses animais, mas também vamos te mostrar simplesmente todas as espécies atuais de crocodilianos. Então vamos começar entendendo como são os animais que fazem parte da linhagem neossúquia. Esse grupo inclui animais que evoluíram corpos mais adaptados ao ambiente aquático, com membros mais para a lateral do corpo, caudas alongadas e altas, e um focinho mais comprido. É curioso que muitas pessoas olham para um crocodilo hoje em dia e acham que ele é primitivo, por se rastejar no chão. Mas a realidade é que essa postura é derivada neles. É uma adaptação posterior, já que os ancestrais deles eram animais 100% terrestres, com os membros voltados para baixo no corpo. Algumas linhagens de neossúquios se adaptaram mais ainda ao ambiente aquático, incluindo também espécies que podiam ser 100% aquáticas. Uma delas é chamada de talatossúquia e inclui principalmente animais marinhos, que são encontrados em vários lugares do mundo em rochas do Jurássico e do Cretáceo. Existem duas famílias principais dentro desse grupo. Teleossauríde, que viveu exclusivamente durante o Jurássico, e eram parecidos com os atuais gaviais, e Métrio rinquide, que viveu durante o Jurássico e o Cretáceo, animais que perderam as osteodermes recobrindo o corpo, evoluindo uma pele escamosa e lisa parecida com a de répteis marinhos, como Ictiosauros e Plesiosauros. E a outra linhagem, que também possui algumas espécies 100% marinhas, é Tetsúquia, embora aqui sejam encontrados animais semi-aquáticos ou até mesmo terrestres. Ela também é dividida em duas famílias principais. Girossauríde, cujo maior representante é Fosfatossauros, do norte da África, que podia atingir até 9 metros de comprimento, e Folidosauríde, cujo maior representante é simplesmente um dos maiores crocodiliformes da história, que é o Sarcosucos. Seus fósseis foram encontrados tanto no norte da África como na Bahia, aqui no Brasil, e ele podia atingir quase 10 metros de comprimento, e mais de 4 toneladas de peso. Ele viveu durante o período Cretáceo, e era tão grande que ele certamente predava grandes dinossauros. A gente teve a oportunidade de ver um esqueleto de Sarcosucos de perto em 2015, quando visitamos o Museu de História Natural de Paris, e é assustador imaginar encarar um desses de perto se estivesse vivo. Nós também já fizemos um vídeo só sobre esse animal, e tem link na descrição. Mas nem todas as linhagens extintas de neossúquios eram enormes assim. A Toposauride, da Eurasia, por exemplo, inclui principalmente animais que eram de pequeno porte, como a maioria dos notossúquios que comentamos no vídeo anterior. Outra com representantes em sua maioria de pequeno porte é Ileocampside, da Europa e América do Norte, que também inclui alguns animais com focinho mais curto, com o Irakutossucos, da Hungria, que é uma convergência evolutiva com os nossos notossúquios. Dependendo do trabalho, essas duas famílias podem se encontrar dentro do grupo Eussúquia, que inclui os crocodilianos atuais, mais algumas linhagens fósseis. Eussúquia surgiu no Cretáceo Inferior, há cerca de 130 milhões de anos, e foi a única linhagem, junto com o Cebecide, a sobreviver à queda do asteroide que matou os grandes dinossauros. E há cerca de 94 milhões de anos, ainda no período Cretáceo, surge finalmente a única linhagem de crocodiliformes que ainda mantém representantes vivos nos dias atuais, crocodília. De maneira geral, a maior parte das linhagens extintas, tanto de Eussúquia como de crocodília, já eram bem parecidas com os crocodilianos atuais. Então, a partir de agora, vamos nos focar na diversidade atual desses animais. Existem três famílias principais dentro do grupo crocodília. A ligatoride, que ocorre principalmente nas Américas, inclui os jacarés e aligatores. Crocodilide, que ocorre principalmente na África e na região ao redor do sudeste asiático, inclui os crocodilos. E gavialide, que inclui o gavial e o falso gavial, duas espécies atuais de focinho bem alongado. Em questão de nomenclatura, costumamos chamar de crocodilos apenas os animais da família crocodilide, enquanto que o conjunto de todos os animais dentro do grupo crocodília podem ser chamados de crocodilianos. Vamos começar falando pela família Aligatoride, que inclui os crocodilianos conhecidos popularmente como jacarés. Essa família possui oito espécies reconhecidas atualmente, sendo que duas delas fazem parte da subfamília Aligatorine e seis fazem parte da subfamília Caimanine. A Aligatorine é formada por um único gênero, Aligator, que inclui duas espécies de Aligatores atuais. Uma delas é o Aligator americano, ou o jacaré americano, uma espécie amplamente distribuída pelo sul dos Estados Unidos e atualmente fora do risco de extinção. Esse animal pode chegar a quase 5 metros de comprimento e cerca de meia tonelada de peso. E a outra é o Aligator chinês, ou o jacaré da China, a única espécie de jacaré que vive fora das Américas. Esses animais são escuros e possuem um porte pequeno, normalmente não ultrapassando 2 metros de comprimento e 50 quilos de peso. Infelizmente, essa espécie encontra-se criticamente ameaçada de extinção, mas existem cerca de 20 mil indivíduos vivendo em cativeiro, que devem ser usados futuramente em programas de reintrodução da espécie nas suas áreas nativas. Já a linhagem Caimanini inclui espécies bem mais familiares para nós, já que todos os 3 gêneros e 6 espécies do grupo podem ser encontrados aqui no Brasil. O gênero Paliosucos, por exemplo, possui duas espécies. Uma delas é o jacaré-anão, que pode ser encontrado tanto no norte da América do Sul, até porções mais ao sul, como parte das regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. E a outra é a espécie do jacaré-coroa, que possui uma distribuição mais restrita ao norte da América do Sul. Felizmente, nenhuma das duas espécies do gênero Paliosucos encontram-se atualmente ameaçadas de extinção. O gênero Melanosucos é conhecido por uma única espécie vivente, o jacaré-assu ou jacaré-negro, que é a maior espécie dentro da família Aligatoride, podendo atingir até 5 a 6 metros de comprimento e mais de 400 quilos de peso. Ele é o maior predador da Amazônia e é restrito a este bioma na América do Sul. Mas o gênero mais diverso da família é o gênero Caimã, formado por três espécies diferentes. A que vive mais ao sul da América do Sul é o jacaré-do-papo-amarelo. Essa espécie, durante a época de reprodução, costuma ficar com o papo mais claro e amarelado, e daí vem o seu nome. Na natureza, eles normalmente atingem entre 2 e 2 metros e meio de comprimento, mas em cativeiro podem chegar a ultrapassar os 3 metros. Já o jacaré-tinga é bem menor, normalmente não ultrapassando os 2 metros de comprimento. Essa espécie possui uma coloração mais clara em seu dorso e daí o seu nome, já que tinga, em tupi, significa branco. Ele pode ser encontrado tanto no norte da América do Sul, como na América Central também. E a última espécie de Caimã é o jacaré-do-pantanal, que aqui no Brasil pode ser encontrado justamente no Pantanal, mas que em outros países pode viver bem mais ao sul, como na Argentina. Nenhuma das três espécies de Caimã encontra-se ameaçada de extinção, felizmente. No passado, existia um animal da subfamília Caimanini, que foi o maior jacaré de todos os tempos. Estamos falando do Purusauros, encontrado na Amazônia e cujo tamanho podia ultrapassar 10, talvez 12 metros de comprimento. A gente também já fez um vídeo falando sobre ele e também colocamos o link na descrição. Outro crocodiliano gigante, que não pertence à família Aligatoride, mas que era um parente próximo do jacarés, era o Dinosurcus, da América do Norte. Enquanto o Purusauros viveu há cerca de 10 milhões de anos, já na Era Cenozoica, o Dinosurcus foi encontrado em rochas do Cretáceo, de aproximadamente 80 milhões de anos. E este também foi um crocodiliano que caçava grandes dinossauros. Ele também podia ultrapassar os 10 metros de comprimento. Vamos agora para a família Crocodilide. Essa é, atualmente, a família mais diversa dentro do grupo Crocodilha, contando com 18 espécies conhecidas. Ela também pode ser dividida em duas subfamílias principais, Crocodiline e Osteolemine. Separar jacarés e crocodilos dos gaviais é fácil, já que os gaviais possuem focinhos extremamente alongados. Mas separar crocodilos de jacarés só olhando para eles por fora é um pouquinho mais complicado. Existem exceções, como sempre na biologia. Mas, de maneira geral, os jacarés possuem um focinho mais curto e arredondado, em forma de U, enquanto crocodilos possuem um focinho mais longo e em formato de V. Crocodilos também costumam possuir os dentes inferiores visíveis quando fecham a boca, enquanto jacarés de boca fechada costumam apresentar somente os dentes superiores visíveis. Falando agora da diversidade de espécies, vamos começar pela subfamília mais diversa, Crocodiline. Essa subfamília possui apenas um gênero, crocodilos, mas esse gênero é conhecido atualmente por três espécies diferentes. Crocodilos acutus é a espécie do crocodilo americano, uma das quatro espécies de crocodilos que podem ser encontrados nas Américas. O crocodilo americano vive desde o sul dos Estados Unidos até o norte da América do Sul, e pode ficar bem grande, chegando a até seis metros de comprimento. Mas eles causam bem menos acidentes com humanos do que outras espécies do mesmo tamanho. Crocodilos rale é o crocodilo da Nova Guiné de Raul, encontrado justamente na Nova Guiné. Essa é a espécie mais recentemente descrita de crocodilo, sendo nomeada em 2019, após estudos moleculares e anatômicos. Crocodilos intermédios é a espécie do crocodilo do Orinoco, outra espécie de crocodilo que pode ser encontrada nas Américas. Ele vive na Bacia do Orinoco, entre a Venezuela e a Colômbia, e também é bem grande, podendo ultrapassar seis metros e meio de comprimento, embora atualmente seja muito difícil encontrar indivíduos deste tamanho. O crocodilo de água doce australiano, crocodilos Johnstone, é endêmico da região norte da Austrália. É bem menor, normalmente não ultrapassando três metros de comprimento. Acidentes com esta espécie são raros, e todos os casos conhecidos não foram fatais. Outro crocodilo de pequeno porte é o crocodilo filipino, crocodilos mindorences, que vive exclusivamente nas Filipinas, no sudeste asiático. Ele normalmente atinge entre um metro e meio e três metros de comprimento quando adulto. Crocodilos morelete é a terceira espécie de crocodilo das Américas, sendo chamado popularmente de crocodilo mexicano. Como o próprio nome já diz, ele pode ser encontrado no México, mas também na Guatemala e em Belize, e também possui porte pequeno ou a médio para um crocodilo, atingindo entre dois e três metros de comprimento. Agora, um crocodilo bem maior e uma das espécies mais perigosas para os seres humanos é o crocodilo do nilo, de nome científico crocodilos nilóticos. O crocodilo do nilo, junto com o crocodilo de água salgada, podem ser considerados predadores naturais dos seres humanos, e estima-se que os dois causem centenas, talvez milhares, de mortes humanas todos os anos. O crocodilo do nilo normalmente atinge entre três e cinco metros de comprimento quando adulto, mas são conhecidos alguns indivíduos que passaram dos seis metros. E a outra espécie naturalmente predadora de humanos é crocodilos porosos, o crocodilo de água salgada, que tem um tamanho médio levemente maior do que o crocodilo do nilo, e é normalmente a espécie apontada como o maior crocodiliano atual do mundo, chegando a atingir uma tonelada e meia de peso. Ele pode ser encontrado desde o sul da Ásia continental até o norte da Austrália. O crocodilos Nova Guiné é o crocodilo da Nova Guiné, encontrado nessa ilha do sudeste asiático, próxima da Austrália. Ele é um crocodilo de médio porte, atingindo entre dois e três metros e meio de comprimento quando adulto. Já o crocodilo persa, crocodilos palustres, é encontrado no subcontinente indiano e em regiões próximas. Ele é uma espécie maior, que pode atingir cerca de cinco metros de comprimento, mas que encontra-se atualmente ameaçado de extinção na categoria vulnerável da UCN. O crocodilo cubano, crocodilos rhombifer, é a quarta espécie de crocodilo das Américas. Ele também é a espécie do gênero crocodilos mais ameaçada de extinção atualmente, enquadrando-se na categoria criticamente ameaçada da UCN. Ele é endêmico da ilha de Cuba, e normalmente atinge entre dois e três metros de comprimento, o que parece pouco, mas esta é uma das espécies mais territorialistas e agressivas de crocodilos. E diversos ataques já foram reportados, incluindo um único ataque fatal conhecido a humanos. Crocodilo siamensis é o crocodilo siamês, encontrado no sudeste asiático. Ele pode atingir entre dois e quatro metros de comprimento quando adulto, e assim como o crocodilo cubano, também encontra-se criticamente ameaçado de extinção. Por fim, temos o crocodilo do oeste africano, ou crocodilo do deserto, da espécie crocodilo sucus. Ele é um parente próximo do crocodilo do nilo, mas é bem menor, normalmente atingindo entre dois e três metros e meio de comprimento, e menos agressivo também. Apesar disso, acidentes fatais também são conhecidos, porque muitos crocodilos africanos vivem muito próximos de populações humanas, tornando esses encontros comuns. Ufa, quanto crocodilo! Vamos agora falar da outra subfamília, Osteolemini, que é bem menos diversa, com quatro espécies atuais dentro de dois gêneros, Messistops e Osteolemus. Eles são encontrados exclusivamente no continente africano. Messistops catafractus é o crocodilo de focinho delgado, e pelo nome já dá pra perceber que uma das características principais do gênero Messistops é justamente o focinho mais fino e comprido, mas não tanto quanto o focinho dos gaviais. Ele também tem uma das colorações mais bonitas, na minha opinião, entre os crocodilianos atuais, sendo meio alaranjado, com algumas manchas pretas pelo corpo. Messistops leptorhincus é o crocodilo de focinho delgado da África Central. Tanto essa espécie como o Messistops catafractus atingem tamanhos médios, normalmente de três a quatro metros de comprimento. Osteolemus tetraspes é conhecido popularmente como crocodilo-anão, e é a menor espécie de crocodilo atual, com um tamanho médio de um metro e meio de comprimento. Ele é aproximadamente do mesmo tamanho do menor jacaré do mundo, o jacaré-anão, que comentamos anteriormente. Mas uma outra espécie, Osteolemus osborne, o crocodilo-anão do Congo, pode ser ainda menor, não ultrapassando um metro e vinte de comprimento. Entretanto, ainda se discute se esta é uma espécie válida ou não. No passado, existiram membros dessa linhagem, Osteolemine, que eram bem maiores. O eltecodon, por exemplo, podia chegar a quase dez metros de comprimento, e seus fósseis também foram encontrados na África, em rochas que vão de 23 até um milhão de anos atrás. Chegamos agora na família Gavialide, a família menos diversa de crocodilianos atuais. Durante muito tempo, essa família foi conhecida por uma única espécie vivente, o Gavial, Gavialis gangeticus, que pode ser encontrada no subcontinente indiano. Ele atinge cerca de três a seis metros de comprimento e possui um focinho extremamente alongado e fino. Apesar do seu tamanho enorme, não são conhecidos ataques fatais de gaviais a humanos, embora indivíduos já tenham sido observados comendo pedaços de corpos humanos em rios, que tinham morrido por outros motivos. Essa é uma espécie extremamente ameaçada de extinção, dentro da categoria criticamente ameaçada da IUCN. Estima-se que existam apenas 900 indivíduos de gaviais livres na natureza. O falso Gavial, do gênero Thomistoma, recebe esse nome porque, tradicionalmente, ele era considerado como um membro da família Crocodilide, e seu focinho mais alongado era interpretado como uma convergência evolutiva com os gaviais. Entretanto, análises moleculares mais recentes mostraram que eles, de fato, faziam parte da mesma família. O falso Gavial pode ser encontrado no sudeste asiático, e ele atinge cerca de cinco a seis metros de comprimento. Ao contrário do Gavial, já foram reportados ataques de falsos gaviais a humanos, incluindo alguns acidentes fatais. Hoje, os gavialídeos vivem exclusivamente na Ásia, mas antigamente sua distribuição era bem maior. Inclusive, são conhecidos fósseis de gavialídeos daqui do Brasil, como o Gripossucos, do mioceno, um animal que também podia ultrapassar os 10 metros de comprimento. Olha só que legal! No Brasil viveram o Gripossucos, o Purussaurus e o Sarcosucos, três dos maiores crocodilianos de todos os tempos. E se você gosta dos crocodilianos, o Pirula tem uma série de vídeos muito legais e bem mais aprofundados que este nosso aqui, sobre a evolução só do grupo Crocodilia. Vale muito a pena conferir, vamos deixar um link aqui na descrição. A linhagem Pseudossucia teve muitos representantes no passado, mas hoje em dia sobraram poucas espécies. Só que a outra linhagem principal de Arcosaurus, Ave Metatarsalia, continua com muitos representantes até hoje. Mas a história dela a gente começa a contar no próximo vídeo desta série. Enquanto ele não sai, que tal descobrir como foi a evolução inicial dos Arcosauros? É só clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.